E nenhuma família comece em qualquer de repente E nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente Meu nome é Kelly, escolhida por Deus para ser esposa do Mar Antônio Meu nome é Mário, escolhida por Deus para ser esposa da Kelly Nós somos do Ministério para as Famílias Neste tempo nós representamos a área de Vila Velha Somos da paróquia Santa Cruz, da comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus E servimos no grupo de oração Imaculado Coração de Maria O Ministério para as Famílias atua nos grupos de oração Então nós evangelizamos, acompanhamos as famílias Que frequentam os grupos de oração Para que elas possam estar em unidade com Deus Então neste tempo de pandemia, está ocorrendo as visitas online De consagração de lares Tem os terços online também As tardes de louvores online E as lives também Então no primeiro momento, como a gente não pôde estar no presencial Então tiveram as lives voltadas para as famílias E muitas famílias chegaram a nos dizer Que membros da família que não iam para a igreja participar dos grupos de oração E no momento da live, sentiram a vontade de estar participando Orando, louvando a Deus Então assim, para essas famílias Que nem todos podiam estar juntos Então através da live Teve a oportunidade de toda a família participar Presenciar ali a presença de Deus Está em unidade O Ministério para as Famílias, na verdade, ele faz parte do grupo de oração É um dos ministérios do grupo de oração dentre os outros Porque aí dentro do grupo de oração nós temos o Ministério de Intercessão De Cura e Libertação Ministério de Música Então atualmente o Ministério para as Famílias está dentro dos grupos de oração Nós também realizamos o atendimento Então é quando uma família está passando por dificuldades Então o membro familiar entra em contato conosco Solicitando esse auxílio Então nós vamos até a residência da pessoa fazer esse atendimento E aí dentro também da nossa paróquia Se tiver alguma família passando por dificuldade Então geralmente os membros da paróquia Entrem em contato conosco Para que seja realizado esse atendimento Tá, então vamos lá O Ministério para as Famílias Ele realiza dois tipos de visita O primeiro é a visita de consergação de lares No grupo de oração Todas as semanas É realizado o sorteio Ou uma família fica encarregada de levar a imagem de Nossa Senhora Para poder rezar os terços Então o Ministério para a Família Entra em contato com essa família E vai fazer a visita Outro tipo de visita é de atendimento Então quando tem algum membro da família passando por alguma dificuldade É realizado o contato conosco E nós vamos até a residência Fazer esse aconselhamento e orarmos juntos Então nós do Ministério para as Famílias Gostaríamos de fazer um convite especial para você Meu irmão, minha irmã Para que venham participar da Semana Nacional para as Famílias Aqui no Convento da Penha Assistir as missas Fortalecer a nossa unidade com Deus E fortalecer a nossa fé Porque é muito necessário É essencial que nós busquemos a Deus Para que Ele esteja sempre presente nas nossas vidas E principalmente nas nossas famílias Onde tem família Tem alegria Então vem conosco participar das missas Aqui no Convento da Penha Que a mulher seja um céu de ternura Conchego e calor E que os filhos conheçam a força que provoca